Olá Mitruti, olá a todos. Na madrugada desta quinta-feira, por volta da 1h da manhã, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que na estrada municipal Fazenda da Barra, no bairro Parque do Som, havia diversos veículos e pessoas na pista de rolamento e que estavam promovendo ali algazarra e perturbação de sossego. Diante disso, equipes policiais militares do 3º Batalhão deslocaram até o local onde constataram o fato. Foram realizadas a abordagem de aproximadamente 32 pessoas com as quais não foram encontrados nenhum ilícito. Elas estavam sem máscaras e também não cortavam a máscara ali, estavam descumprindo as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Elas foram orientadas e liberadas no local. Essas pessoas foram identificadas, qualificadas, informações que foram constadas em boletim de ocorrência, que posteriormente será encaminhado ao Ministério Público para as medidas cabíveis. Posteriormente, por volta das 2h20, no bairro Industrial, na Rua Industrial, uma equipe da Polícia Militar realizou a abordagem a um veículo VW Jetta e constatou ali que no console interno do veículo havia um copo de bebida alcoólica. Ao ser questionado, o condutor de 22 anos, ele afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, o qual foi constatado também pela equipe policial militar, que este jovem estava também na aglomeração de pessoas no bairro Parque do Sol. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou 0,39 miligramas de álcool, então, configurando assim o crime de trânsito, de embriaguez ao volante. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para as medidas cabíveis.